Vieram do mar De terras distantes Nas costas do Açote Na fome e a morte De um continente rico Magia e mistério De um povo arquétipo Um barco tá cheio de ouro negro Sangue, suor e sofrimento Rombando seus sonhos e suas vidas Deixando aberta uma ferida Que o tempo não apaga fácil Correntes e lótigos não desaparecem Música Vieram do mar Trazendo orixás Lendas, histórias pra se lembrar Origens, raízes e tantas riquezas Um berço de raças, deuses e profetas Fetas Música 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 Música